Morrer ou ganhar? É este o estado de espírito das milícias prog-bagbo, ao mesmo tempo que os soldados leais ao presidente do posto patrulham as principais ruas de Abidjan, perto do Palácio Presidencial. Os combates prosseguem na capital económica da Costa do Marfim e Laurent Bagbo continua a recusar abandonar o poder. As forças de Bagbo voltaram a tomar o controle da televisão pública e os aula. Toda a gente deve ir para a rua a caçar os rebeldes e, sobretudo, toda a gente deve convergir para a residência do Sr. Laurent Bagbo para formar um escudo humano à sua volta. O apelo do responsável do Ministério do Interior foi seguido pelos membros dos Jovens Patrióticos, um grupo prog-bagbo, mas o presidente Sassan continua surdo aos apelos da comunidade internacional para que abandone o poder a favor do vencedor das eleições, Alassane Ouattara. Londres fala mesmo da iminência de um banho de sangue, se Bagbo não ceder. Esta quarta-feira, as forças voltaram a tomar um controle do Yamasucro, a capital administrativa. O próximo alvo é Abidjan.